Era uma noite sombria e abaixada. Em 24 de janeiro de 1835 na cidade de Salvador, Bahia. Um grupo de guerreiros africanos escravizados se reunia em segredo, envolto nas sombras, determinados a mudar o curso de suas vidas. Eram os malês, africanos muçulmanos, fiéis à sua religião, exaustos da opressão e do sofrimento da escravização. Com olhares decididos, corações inflamados pelo anseio de liberdade e inspirados pela revolta haitiana, os malês planejaram uma revolução que abalaria Salvador. Portando facões, espadas e lanças, eles marcharam pelas ruas estreitas da cidade, enfrentando a tirania que ousava cruzar seus caminhos. O objetivo dos malês era ousado, libertar os escravizados, derrubar o governo e estabelecer um regime islâmico na Bahia. Lutaram corajosamente, transformando as ruas em campos de batalha. Porém, suas forças não foram suficientes para vencer as milícias e o governo colonial. Os malês se tornaram símbolos eternos de resistência, lembranças imortais de uma época sombria. Seus sacrifícios não foram em vão, pois sua coragem ecoa nos corações de todos nós, despertando a consciência de que a luta pela liberdade não pode ser silenciada. Obrigado.